O vidro fome é todo embaçado Nós dois pelados na rondinha vai rolar Putaria, pau da tchaca é só vá por vá Embaixo toma, em cima toma, então vá Para em pini toma, para em pini toma Eu já tô na onda, vai soar gostosa Para em pini toma, para em pini toma Eu já tô na onda, vai soar gostosa Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, peito DJ é o perpola O vidro fome é todo embaçado Nós dois pelados na rondinha vai rolar Putaria, pau da tchaca é só vá por vá Embaixo toma, em cima toma, então vá Para em pini toma, para em pini toma Eu já tô na onda, vai soar gostosa Para em pini toma, para em pini toma Eu já tô na onda, vai soar gostosa Eu já tô na onda, vai soar gostosa Eu já tô na onda, vai soar gostosa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho